E aí jovens, aqui quem vos fala, sou o Joe, o Preceptor, e estamos de volta com mais um vídeo de Days Gone, mais um vídeo de dicas de Days Gone. Essa é a galerinha, hoje eu vou responder a pergunta de um inscrito meu, como mudar de roupa, como ganhar créditos, como matar o quebrador, como derrotar o quebrador, como abastecer a moto, como criar armas, como instalar a nitro. Como ganhar créditos, para ganhar créditos você faz missão para o Cooper Land, você faz missão para a Tucker, que é nesse acampamento aqui, e futuramente nos acampamentos aqui de baixo, que é o Hot String e o outro é o Lago Diamond. Você faz missões, com as missões você ganha XP e ganha créditos também. Com os créditos você pode comprar munição e pode comprar gasolina aqui, no acampamento do Mene. Aqui ó, você pode, tá vendo ali, é quadrado para abastecer e para consertar, porque a Mene já está consertada, né, então é triângulo para consertar e quadrado para abastecer. Então é isso aí galera, você faz as missões, ganha crédito, você mata animais, traz a carne, você colhe frutos na floresta, colhe ervas na floresta e vende aqui ó, vendendo aqui. Você vai obter créditos e os créditos você vai comprar as suas coisas, você vai upando. Lembrando que nem tudo você pode comprar, como sucata, querosene, garrafa, né, para fazer malotó, você não compra, você tem que achar e você só vai achar isso em carros, em construções, até na rua mesmo você acha. Se você olhar ali ó, do lado direito superior, eu tenho 1, que é o meu nível 1, que é o meu nível de confiança 1 e eu tenho 1063 de crédito. Aí eu posso comprar algumas coisas ó, para você ver aqui ó, deixa eu ver se tem alguma coisa ó, aqui, eu não posso comprar esse silenciador por exemplo, porque ele exige um nível 2, tá vendo ali de vermelho, e eu tô no nível 1, mas se eu tivesse nível 2, eu tinha dinheiro, ou seja, eu tinha o crédito né, para comprar. Então é isso aí galera, então você tem que ter o nível e tem que ter o crédito, e você vai subindo de nível, fazendo missões para o Cooperland, ou missões para a Tugger. E futuramente, para o Lago Diamond e para o Lago Lost. Como matar o quebrador? Como derrotar o quebrador? Galerinha, eu tô no começo do jogo aqui, como vocês estão vendo né, tem pouca coisa liberada aqui de mapa para mim, mas para quem acompanha, o meu canal sabe que eu já zerei o jogo, já fiz mais de 137 vídeos da primeira jogatina, e eu já estou mais ou menos uns 15 vídeos da segunda jogatina né, fora as dicas né, E eu já passei, ou seja, eu já passei por tudo aqui no Days Gone, então eu sei como matar o quebrador, aliás, quem jogou sabe né, mas eu vou dar a dica aqui para você que está com essa dificuldade. Eu vou ir deixando algumas imagens, algumas gameplays minhas, para ir ilustrando o que eu vou falar. Beleza, no começo, o primeiro quebrador que você enfrenta, você está com pouca arma, eu lembro que na missão do quebrador, que é lá no avião, quando você encontra o avião, você mata um inimigo que tem uma metralhadora do caramba, essa metralhadora você pode até usar ela para te ajudar a detonar o quebrador né, porque eu lembro que a gente está meio fraco e tal, não tem aquela metralhadora ainda fodástica né, mas essa metralhadora que a gente pega desse inimigo lá, ela é uma Rambo, se é que vocês me entendem, daquelas metralhadoras fodásticas mesmo, só que ela tem poucas munições e tal, apesar que lá no local do quebrador você consegue encontrar algumas munições né, mas assim, essa metralhadora, beleza, ela é ótima, mas a questão galerinha, que não precisa daquela metralhadora super para você detonar o quebrador, na primeira vez que eu joguei, eu sofri galerinha, eu sofri porque né, ele é inexperiente e tal, mas depois quando você vai evoluindo, você vai vendo que, você não precisa sofrer desse jeito, igual na próxima vez que eu for enfrentar esse quebrador, vai ser uma mata, com as armas que eu tenho aqui mesmo, tem poucas armas, mas com essas armas é que eu consigo matar ele, por quê? Porque você, o porquê, eu vou te falar agora, a estratégia para matar o quebrador, o primeiro quebrador, você está fraco né, mas aquela região ali, aquele local onde está o quebrador, tem um monte de artifícios que vão te ajudar a detonar o quebrador, como aquelas caixas inflamável, vermelha, barril de combustível, sei lá, aquele barril vermelho que explode também, vão ter munições espalhadas pelo local, vão ter querosene para você fazer molotov, objetos e pedras para você desviar do bicho, para você subir, descer, desviar do bicho, ou seja, você vai poder ficar correndo dele ali ó, sem gastar muita energia e usar o ambiente, usar os objetos que o jogo deixa para você detonar o quebrador, ou seja, você consegue matar o quebrador com uma pistola, só usando seus molotovs, usando os barris de combustível, que você atira no barril a hora que o quebrador estiver passando perto, né, sem falar, um detalhe muito legal, que é quando o quebrador chega perto de você para te agarrar, você aperta R1, que o Deacon pula, que é esse golpe aqui ó, aqui não dá, né, ah, dá, dá aqui ó, você aperta R1, ó, o bicho vem ali, você aperta R1, beleza, aperta R1, corre para o lado seguinte, pronto, o bicho já vai estar lá, você mira no cara, eu não posso mirar aqui né, você mira no cara, mete bala nele, você ou usa o local, ou usa o ambiente, que vai ter várias maneiras para você explodir, igual você está correndo tal, 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 aí tem um barril de combustível que você espera o bicho vir, mira no barril, explode o barril, detonou o quebrador, então, concluindo, você usa as opções que o jogo te dá para detonar o quebrador, não tenha medo, então, o segredo é você ter calma, você se esquivar do bicho na hora que ele vinha, você usar o, ah, você usar o, você usar os objetos que o jogo te dá para poder usar contra o quebrador, você usar a metralhadora também, que você pega, e aí segredo hein, vai ser mamão com açúcar hein galera, mas o segredo é isso, o quebrador vem para o seu lado, se desvia dele, corre para o outro lado, localiza, localiza um botijão, um barril, igual esse barril aqui ó, só que é vermelho, passa perto dele, espera o quebrador chegar perto, mira no barril, explode o barril, detonou o quebrador, então, isso vai te ajudar muito pra caramba galerinha, como abastecer a moto, legal galera, para abastecer, primeiro, você pode abastecer no acampamento, igual eu estou aqui no acampamento do Cooperland, né, e tem o acampamento também da Tucker, e também o do Lago Daimons futuramente para cá, e do Lago Lost para cá para baixo, né, ou seja, você pode abastecer nesses acampamentos, e você pode abastecer, ah, aliás, como abastecer aqui, você vem aqui no mecânico, ó, cala a boca, você vem aqui no mecânico, aí você vê ali embaixo, ó, abastecer, abastecer, cala a boca, abastecer, e eu posso consertar a moto aqui também, apertando triângulo, porque a minha moto está consertada, senão era só apertar triângulo e eu consertá-la, então eu acabei de abastecer aqui, apertando quadrado, tá bom, então você pode abastecer nos... Não, 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 eu vou ficar de olho nas paradas que chegarem... Tá bom, Manny, você tem que sair de perto, né, não para, então, você pode abastecer nos acampamentos, você pode abastecer também, galera, em postos de gasolina, nas cidades, igual nessa cidade aqui, ó, tem um posto, e sempre fica com essa indicação do combustível aqui, tá vendo, tem um combustível aqui, ó, uma bomba de combustível, sempre tem essa indicação de bombas de combustível, vamos dar uma olhada de onde é que tem mais bombas de combustível aqui, ó, Ó, aqui também tem uma, tá vendo, então tem esse posto de gasolina, tem esse posto de gasolina, deixa eu ver se tem mais para cá, ó, é, posto de gasolina são só esses dois nessa região, né, deixa eu ver se aqui tem mais, é, aqui também não tem, mas não se preocupa não, galera, ai, meu Deus, só tem dois postos de gasolina nessa região, tô lascado, não, para baixo também, quando liberar o mapa aqui para baixo vai ter mais alguns postos, se não me engano, mais uns três ou quatro, postos de gasolina para cá, né, é, bom, então, tem os postos de gasolina, os acampamentos, e, é, galões vermelhos, esses galões vermelhos, que são os galões de gasolina, você encontra em vários locais, local que é certeza que você vai encontrar, é nos pontos de pesquisa da Nero, ponto de pesquisa da Nero, sempre vai ter combustível jogado, então, sempre se orienta nisso, se você ficou sem gasolina, você tem que chegar em uma cidade para ir no posto, ah, é, e tem um posto também, e tem uma bomba também lá na nossa casa, né, de combustível, os pontos da Nero, galera, é esses pontinhos aqui, ó, essas cruzinhas, tá vendo, tipo um band-aidzinho, esses são os pontos da Nero, então, é, não precisa desesperar, ficou sem gasolina, você tem que procurar, ou uma cidade, que vai ter um posto, ou um ponto de controle da Nero, que vai ter os galões de gasolina jogado, ou, na sua casa, que vai ter, o seu tanque, a sua bomba de gasolina também, sem falar, os acampamentos, que é do cupom aqui, e da Tucker, então, galerinha, o que você tem que atentar, é, não ficar sem gasolina, toda vez que for fazer uma missão, olhe no tanque de gasolina, olhe aqui na moto, ó, tá vendo que, tá 100% na minha motinha aqui, porque tá 100% cheio, o tanque de gasolina, então, eu posso se preocupar, mas eu comecei a andar com a moto, comecei a, a dar uma rolezinha aí, na cidade do mundo, no mapa de Deslone, sempre, observa, se a gasolina, está abaixando, nessa bombinha aqui, ó, a gasolina vai abaixando, galera, ele vai tipo diminuindo, aí você vai vendo que tá acabando a gasolina, então, para, em uma cidade, abasteça, para no acampamento, compre gasolina, ou ache galões jogados nos pontos da Nero, e diversos outros locais também, tem galões jogados pela rua, entendeu? Na primeira vez que eu fiquei sem gasolina, eu fiquei meio perdido, né, eu fiquei, eu fui andando já a pé mesmo, até achar um, um galão de gasolina, e voltar e abastecer a minha moto, mas é isso aí, é só você se orientar, administrar a sua gasosa, e saber os locais, que você, nunca vai ficar, sem gasolina, como criar armas, aí, é o seguinte, no jogo, de Deslone, tem uma opção, de craftar, né, galerinha, você aperta R1, você vai ver aqui, a sua roda de itens, né, e você pode, craftar, algumas armas, aí, as únicas armas, que você pode craftar, no caso, são as armas brancas, né, e, também, pode craftar também, os itens, de ataque, como os molotovs, as bombas, mas assim, a pergunta foi como, criar armas, né, galera, então, para você poder, ó, para você ver, eu tenho esse meu, essa minha ripa com pregos, né, para criar ela, galerinha, eu precisei, da receita, é, é isso aí, galera, você tem que ter a receita, ou seja, você tem que saber fazer arma, a lógica disso, é porque você tem que saber, fazer arma, entendeu, então, para você saber fazer arma, você tem que ter a receita, como que você consegue, a receita, tanto das armas brancas, dos molotovs, dos dardos, vai ter um dardo incendiário, no futuro, dardo de resíduo, que esse dado de resíduo, ele é um dardo, envenenado, com o pó do frenético, ou seja, ele faz os frenéticos, brigar entre eles, e o dardo normal, e vai, futuramente, vai ter o dardo incendiário, explosivo, muito foda, galera, então, para você criar essas coisas, como armas brancas, e como dardos, você tem que ter receita, e as receitas, você consegue, nos acampamentos, toda vez que você invadir um acampamento, eu vou ir colocando um vídeo, aí de fundo, para vocês entenderem, toda vez que vocês invadirem um acampamento, vocês vão, eliminar todos os bandidos, depois, vocês vão, entrar, encontrar um alçapão, que você vai ter acesso ao subsolo, ou seja, todo acampamento, vai ter um alçapão, e vai ter um subsolo, você vai entrar, e lá, você vai encontrar uma receita, encontrando a receita, pegando a receita, você já vai ter a habilidade, de criar, ou seja, cada vez que você encontrar uma receita, vai ser, um poder, um aprendizado, diferente, igual, eu já encontrei a receita, para criar o taco, com pregos, ou seja, taco, ripa, com pregos, então, eu já consigo criar elas, no começo, eu não tinha essa opção aqui, eu só tinha a faca, e as armas, que eu achava, na rua, por aí, entendeu, e outra coisa também, para você, poder criar, entre aspas, uma arma, ou consertar uma arma, você tem que, ter esse ponto de habilidade aqui, combate corpo a corpo, e habilitar, essa função aqui, gambiarra, aqui, você vai poder, consertar, as suas armas, beleza, então, tá galerinha, então, para você criar armas, tem que encontrar receita, invadir os acampamentos, pegar receita, aprender, quando você pegar receita, você aprendeu, aí você vem aqui, e cria, as suas armas, para cada arma, que você for criar, armas brancas, para cada arma, que você for criar, o molotov, você vai precisar, de alguns itens, e vai aparecer uma, quer ver, é pequeno, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, eu já tenho três molotovs, aqui, no molotov, está vendo, que quando eu coloco no molotov, aparece ali, eu preciso de uma garrafa, de cerveja, eu tenho dez, eu preciso de um trapo, eu tenho dez, eu preciso de um queroseno, eu tenho cinco, então, eu preciso desses itens, para poder criar o molotov, quando eu colocar aqui, na arma que você quer criar, vai aparecer ali embaixo, o que você precisa, para criar, igual aqui, eu precisava de um, um pau, uma ripa, um taco, e pregos, para criar esse aqui, muito simples, para criar as outras coisas, eu vou precisar, para criar os dados, eu vou precisar, de sucato, eu vou precisar de madeirinha, então, é assim galera, então, você tem que conseguir as receitas, invadindo os acampamentos, aí você vai poder criar, as suas armas, e os seus molotovs, e etc, como instalar a nitro, é isso aí galera, no começo, a gente não tem a nitro, a gente sabe, que quando a gente anda, com a moto, segura X, ela dispara a nitro, no começo, não tem a nitro, e eu observei, eu nem lembrava mais, na última jogatina minha, como que eu tinha conseguido, a nitro, e aí eu tive que conseguir de novo, e lembrei, isso aqui, no Cooper Land, bem aqui no Cooper Land, no acampamento do Cooper Land, é aqui que você vai upar, a sua moto, durante o jogo, durante a primeira parte do jogo, que é essa região aqui, de cima, a segunda parte, depois você vai upar, lá no lago, Diamond, sei lá, Lago Lost, não sei, acho que é Lago Lost também, Diamond, por aí, mas enfim, no começo do jogo, você vai upar a sua moto, aqui, no Cooper Land, e você vai upar as suas armas, no, na Tucker, então galera, é no Cooper Land, que você vai upar, a sua mochola, e já começando, upando, a sua nitro, né, é bem aqui nesse Manny, nesse Manny doidão aqui, ó, aqui você vai, isso mesmo, aqui galera, você vai entrar, falar com o Manny aqui, você vai vir em desempenho, aí você vai vir em nitro, clicou em nitro, você vai ter, engraçado, a gente começa com essa aqui, mas aqui, isso aqui nem funciona, tá vendo, que ele, não tem nitro, não tem duração, não tem, é, durabilidade, aqui tá zero, tá vendo, é aqui que tem a nitro, então tá, você vai começar com essa aqui, é sem nitro, ah, tá certo ali, sem nitro, você vai começar com essa, que é sem nitro, e você vai aqui, ó, pra nitro, que é a primeira nitro, que a gente consegue, então é aqui, que você vai comprar, a primeira nitro, né, fazendo uma campanha, é uma, acho que com uma missãozinha, só que você fizer pro, pro Cooper, você já vai poder comprar, a sua nitro, se você já tem, é, nível 1 de confiança, já, e não tem a nitro, cara, vem aqui, compra a sua primeira nitro, vai ter várias nitros, aqui pra frente, aí vai chegar no ponto, que vai parar, né, que não vai evoluir mais, aí só vai evoluir, no próximo acampamento, que você descobrir, que é aqui pra baixo, né, que é no mapa, que está, trancado ainda, porque é, porque como vocês sabem, quem acompanha o canal, sabe que eu comecei a jogar, o desgonde de novo, do zero, né, e, eu não, não tenho acesso ainda, a essa parte do mapa, pra cá, mas, é, o início, pra upar a sua moto, é aqui, né, você vai comprar a primeira nitro, nesse local aqui, acho que a segunda, e a terceira também, se eu não me engano, ou só a segunda, e a terceira já, já é mais pra frente, eu não lembro, mas, enfim, a primeira nitro, é aqui no Cooperland, que você vai comprar, como, como mudar de roupa, no jogo, desgonde, como mudar de roupa, galerinha, como eu mudo a roupa, do Deacon's Hand Horns, né, como eu tiro essa roupa, e coloco outra roupa, só vamos mudar de roupa, galerinha, eu vou colocar umas imagens aqui, pra vocês verem, só vamos mudar de roupa, quando chegarmos, em uma certa parte do jogo, que temos que ir, ir para o norte, aí lá, como é frio, né, a gente tem que usar, uma roupa, que tampa mais, os bras, tal, e sem falar, que é uma roupa militar, dos soldados, lá, dos caras, lá, somos obrigado, a mudar de roupa, entendeu, então, é, não é porque, a gente pode mudar de roupa, como GTA, como Red Dead Online, entendeu, infelizmente, o jogo, não dá essa liberdade, para a gente, poder trocar de roupa, né, mas, é isso aí, galerinha, não tem como mudar de roupa, com exceção, quando você chega, numa certa parte do jogo, que você tem que mudar, a sua roupa, é, então, é isso aí, galerinha, espero que vocês, tenham gostado, dessa, minha resposta, né, espero que sirva, para outras pessoas, também, que está com as mesmas dúvidas, né, muito obrigado, por assistir o vídeo, até aqui, se você gostou, não esquece de deixar aqui, like, compartilhe o vídeo, nas suas redes sociais, se você me ajuda muito, e se você não estiver no canal, e não quiser perder, nenhum vídeo, nenhum vídeo, de dica, de curiosidades, ou de gameplay, já se inscreva aí, então, muito obrigado, e até o próximo, o, o, o,